Ô Zé, tu come quantas bacias de comida dessa aí durante o dia? Três. Três? Sim. E, assim, é de manhã, meio-dia e à noite, né? E à noite, é. Caramba, eu só... Seis, eu tomo café com seis pão. Seis? Hum. Caramba, é. Que soa assim, ó, não sou cordão, não. É. E anda, anda aí pro pessoal ver, anda aí um pouquinho pra trás aí. Anda um pouquinho pra trás aí, dê uns dois passos aí pra as pessoas ver. Isso. É, deixa eu te falar. E prato pra você não existe. Não, só tem que comer na tigreira ou na panela, ó. Na panela logo, né? É. Tá certo. É. Ô Zé, tá com quantos anos de idade já? Cinco e sete. Cinco e sete. E com o medor virado num cirí, né, ó? Uhum. Se for botar uma galinha só, só dá pra você. Só. Ai. Qual é a mensagem que você dá pro povo de São Paulo pra mim? É, fala aí. Tudo de bom. Tudo de bom pro povo de São Paulo? É. O mesmo que deseja pra mim, eu tô desejando pra eles todos. Tá certo. Já fui lá vinte e duas vezes, né? Uhum. Vinte e duas vezes, no dia que for, tem que ir lá em casa pra nós comer um baião de dois lá. Zé, é porreio também, né? É isso aí. Zé, hoje... Você botou num litro de água gelada. Um litro de água, cheio. Refrigerante, você toma coca, de vez em quando, ou não? Geraldo, toma não. Toma não. Só água e suco. Só água e suco. Aí sim. Ei, deixa eu falar, você começou, você hoje foi ao churrasco, você sempre ao churrasqueiro, você hoje começou a assar carne de que horas? Onze horas. Onze horas. Foi, mas essa é a hora do intervalo, ainda vai continuar. Aí sim, tá no intervalo, porque é a hora de você também almoçar, né? Você veio almoçar. Eita, Zé pequeno, porreio, hein? Fazia muito tempo que nós não se via, não era? Vinte anos. É, vinte anos. Aí é o irmão aí, viu? Aí não é nem meu amigo não. E a mãezinha dele tá aqui, ó, dona socorro, ó. Que era muito amiga da minha mãe, hein? O final da minha mãe era... Era que nem irmão, vocês duas, era? Aquele outro que ia pra paraíba mais era, né? Lá é essa. É. E aqui vim reencontrar com eles aqui. Hoje a gente tá almoçando aqui na casa do Zé pequeno. Na casa do Dona Socorro. E olha ali o rebanho de gente ali embaixo, ó. Olha lá, o pano dele do caba caiu no chão, olha lá. Tá vendo aí, ó? O pessoal, todo mundo comendo. É. Olha lá, ele vai beber água lá, olha lá. Zé pequeno vai beber água, né, Zé? Já bebeu. Olha, acabou de beber água, ó. Um litro de água, só bebe água num litro. Aí, ó. Eita, Zé pequeno perde ele todo, né? E o Dona Socorro, quando ele tem um carrinho, aquele carrinho quando ele vai para a cidade de Serra Talhada. Ele engancha nos carros, olha lá, Gilson, lá, ó. E aí, Gilson. Manda um abraço lá para o povo lá em São Paulo. Já tomou uma hoje ou não? É, já tomou uma hoje, né? Aí sim. É isso aí. Quer vir pra cá? Vem pra cá, Zé pequeno. Vem pra cá. É. Olha o gordo aí. E aí, gordo. E aí, isso aí. Não, nós estamos mandando um abraço lá para o pessoal lá em São Paulo. Só ver que aqui tem carne de cabrito, né?